Vamos fazer uma música para os drogados da madrugada, então, rapidamente. A música é pra incentivar isso, vamos lá, vamos viver alegre, vamos lá. E minha vida tá chata, eu quero mudar Só uma vez eu não vou viciar Só mais uma vez, juro não vou viciar Só mais uma, mais duas, mais três Mais uma nesse instante Cadê o telefone do meu traficante?